No palco da Academia Real Dinamarquesa de Música, em Copenhague, cães fizeram parte de uma rara performance. Solfus, Kuki e Sika latiram com a orquestra da Câmara Dinamarquesa para uma apresentação de Sinfonia da Caça, uma peça pouco conhecida de Leopold Mozart, o pai de Wolfgang Amadeus. O trabalho raramente é executado com cães no palco. Orquestras geralmente preferem usar o som gravado dos latidos. Vamos executar a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart, porque tem sido um desejo do nosso maestro Adam Fischer há vários anos executar exatamente esta peça, porque ele será capaz de colocar o elemento de cães participantes. Os três cães foram selecionados em uma audição na primavera passada. Os bichinhos de estimação ensaiaram muito com seus donos, que trouxeram guloseimas para fazer com que latissem. A sinfonia é em três movimentos e nos últimos movimentos vamos ouvir a caçada começar e teremos tiroteios e então os cães começaram a latir ao redor da cena. Durante o ensaio de domingo, os animais ouviram atentamente os primeiros movimentos da parte de trás do palco antes de serem trazidos para frente por seus donos. Acho que se eu tivesse que estar lá sozinha, acho que ficaria nervosa, mas toda a atenção está voltada para ela e você sabe que ela é estrela. Estou atrás dela com todas as guloseimas. Sophos, Kuki e Sika dominaram a arte de latir sob comando e entregaram uma performance inesquecível no país nórdico.